Alguém quer comprar um Playstation 3? Ninguém compra mais que ela bosta! No! Aperto! Pegue mesmo? Peguei! 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 O cara foi embora. Corre! 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 Boa! 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 Atenção de você! Que mais? Boa! 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 Magna, escuta, estou avançando para o prédio de alvenaria vermelha no meio da rua. Corre Forrest! Corre Forrest! Corre Forrest! Corre Forrest! Corre Forrest! Corre Forrest! Qual que é a situação? Corre Forrest! Corre Forrest! Obrigado. Desculpa, tem um ali. Morto! Tô louco, não pegou o cara ali. 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 Tchau, tchau.